Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirada aqui mais uma vez, trazendo hoje uma questão aí de raciocínio lógico. É uma questão bem conhecida que está aparecendo aí na internet e eu vou aqui resolvê-la com vocês, tá? Dá um pause na tela, tenta resolver antes, depois vem aqui, aperta o play e vem conferir o gabarito. Eu estou começando ela agora. Bom, então diz assim, ó. Amanhã não é quarta e nem quinta. Ontem não foi sexta e nem sábado. Hoje não é quinta, nem segunda e nem domingo. Que dia é hoje? Bom, pessoal, é uma questão relativamente tranquila. A gente só tem que ter cuidado aí para não cair em nenhuma armadilha. Então, preste atenção no seguinte, ó. Eu vou lá naquela primeira... Aqui, ó. Deixa eu botar um asterisco aqui para a gente se guiar. Eu vou apenas aqui nessa primeira afirmativa, tá? Ele está dizendo que amanhã não é quarta e nem é quinta. Então, hoje... Deixa eu escrever aqui, ó. Hoje não pode ser o quê, pessoal? Ora, se amanhã não é quarta e nem quinta, hoje não pode ser... Não pode... Escrevendo aqui rapidinho... Não pode ser o quê? Aí você conclui no seu raciocínio. Ora, se amanhã não é quarta, é porque hoje não pode ser terça. Correto? Se amanhã ele afirma que não é quarta, logo hoje não pode ser terça. Só que amanhã também não é quinta. Se amanhã não é quinta, hoje também não pode ser quarta. Beleza? Então, eu já sei, ó, que hoje não pode ser... A princípio, né? Pelaquela primeira dica ali em cima. Hoje não pode ser terça e nem quarta. Vamos aqui agora para a segunda afirmação dele. Ele diz também aqui, ó, que ontem não foi sexta. Ora, se ontem não foi sexta, é porque hoje não pode ser sábado, né? Porque se hoje fosse sábado, ontem seria sexta. Então, ó, sábado... Também não pode ser. Beleza? Só que ontem não foi sexta e nem sábado. Se ontem não foi sábado, hoje não pode ser domingo. E aí a gente vai desmembrando tudo isso daqui e vamos chegar lá na nossa resposta, ó. E ele diz também que hoje não é quinta, nem segunda, nem domingo. Bom, então, ó, o domingo eu já sabia que não era, né? Mas ele também diz que hoje não é quinta. Então, aqui, ó, a gente elimina quinta. Hoje também não é segunda. Então, tudo que eu estou colocando aqui, ó, segunda, é aquilo que não pode ser. Tá legal, ó? Hoje não pode ser. Nem terça, nem quarta, nem sábado, nem domingo, nem quinta e nem segunda. Então, qual que está faltando aqui? Olha, se você for ver na ordem, ó, segunda, terça, quarta, quinta, opa, falta sexta e aqui tem um sábado e um domingo. Então, hoje é sextou, né, galera? Então, hoje é sexta-feira. Beleza? Espero que tenham gostado. Se curte esse tipo de vídeo aí, deixa um like aí também. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva, porque aqui no Matemática com Reinaldo Mirato você tem vídeos com a maior frequência possível, o que pode ajudar a alavancar os seus estudos. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo.